A maioria dos pesquisadores da arqueologia acredita que o povoamento das Américas deu-se entre 20 mil e 30 mil antes de Cristo. Portanto, eles foram os primeiros a chegar neste continente. É preciso assumir uma concepção de direito que supere o chamado colonialismo contra os povos originários, afrodescendentes e demais comunidades tradicionais. Estudos mais recentes indicam, por exemplo, a vida de mais de 5 milhões de pessoas escravizadas da África para o Brasil e de diversas nações e línguas. De grupos étnicos diversos, os povos detinham formas jurídicas de regulação de condutas, solução de litígios. Estudos indicam, inclusive, a existência de uma série de direitos que cativos vinham adquirindo pelo costume e a citação de alguns dos objetivos da luta dos negros ou da negritude. Portugal nos impõe suas ordenações. Primeiro, as alfonsinas, em 1446, depois as manuelinas, em 1521 e, posteriormente, as filipinas, em 1603. Essa última vigorou no Brasil até o século XX, quando foi completamente revogada pelo Código Civil de XVI, em plena república. Ou seja, Portugal, a partir de 1534, implantou o regime das capitanias através da chamada carta de doação em carta foral. Na carta de doação, transmitia-se a posse da capitania. Na foral, eram estabelecidos os direitos e deveres dos donatários através de seus representantes, os ouvidores. Como, por exemplo, exercer a jurisdição, dizer o direito, a gestão administrativa na capitania, aplicar penalidades, exercer o monopólio do pau-brasil, exportar índios para Portugal. Os primeiros juízes brasileiros, portanto, eram leigos e foram chamados ouvidores das capitanias. Posteriormente, a coroa portuguesa implantou, em 1549, o governo-geral, para centralizar a administração da colônia. Com a centralização administrativa, foi implantada também a chamada ouvidoria-geral, ou ouvidor-mor, para administrar a justiça colonial e ser a instância recursal. Importante registrar que o judiciário se estrutura gradualmente com o juiz de fora, formado em direito, português, e o juiz ordinário, leigo e eleito nas câmaras municipais entre os homens bons, ou seja, os senhores de engenho. O primeiro tribunal na colônia foi implantado em 1609, o chamado Tribunal de Relação da Bahia, composto por desembargadores portugueses. Até a independência de Portugal, ou seja, a quebra e a ruptura com a coroa portuguesa, a estrutura judiciária da colônia é forjada, formada com a criação do Tribunal de Relação do Rio de Janeiro e com a chamada Casa da Suplicação, que foi implantada no Brasil com a vida da família real em 1808. Com a formação do Estado Nacional no Império, foi otorgado, ou seja, imposto à Constituição de 1824, aprovado o Código Criminal do Império em 1930, a Lei de Terresa em 1950, e uma política gradual de rompimento do modelo escravista somente estabelecido às vésperas da República. A história constitucional da República teve, portanto, a Constituição de 1824, imposta, de 1891, promulgada, de 1934, promulgada, de 37, outorgada, de 46, promulgada, a Constituição de 67, outorgada, ou semi-outorgada, a Emenda 01 de 69, outorgada, e a atual Constituição de 88, promulgada. Atualmente, discute-se, diante de tudo que nós falamos, teorias contra-hegemônicas no direito, denominadas pós-coloniais, decoloniais, que nos fazem refletir sobre que direito nós temos e qual o resultado dos embates históricos na construção da normatividade. Muito obrigado e até a próxima unidade.